Mas aí eu acho que é mais na entonação das palavras É no sotaque, né? No sotaque, o tanso Tanso, é tanso Ei tanso, aqui não se fala tanso E tem uma expressão que não existe Que a gente ouve várias vezes no gaúchismo É o seguinte Tu não vai vir ou eu não vou ir? Se tu não vieres, eu não irei Nenhum nego velho vai dizer essa palavra Mas o numeral ele vai além Porque tem o 10 E aí quando tu começa a ter números maiores O 180 vira 180 180 110 120 E o 360 vira 360 360 360 É verdade Que louco isso E tu ouve isso Se tu parar pra ouvir, a gente ouve porque é o nosso trabalho A gente tá direto ouvindo isso Se tu ouve isso no rádio, na TV Isso me chama atenção, tem muito locutor Que não consegue falar 360 E olha que loucura Ele virou locutor E ele é locutor Publicitário Locutor Anunciador Enfim, 360 Com até 360 dias pra pagar Você sabe que o Brasil é um país cheio de diferenças O Brasil ele é muito grande Mas nessa parte aí Obrigado Eu ia dizer o seguinte Que muitas vezes é a pressão do tempo Tu tem que dar um monte de ofertas E esse S pode ser quase um segundo E o cara quer cortar E aí começa a pressão Do jeito assim É verdade Obrigado Você sabe que esse regionalismo todo Eu pude perceber Porque eu fui agente do censo Trabalhei durante algum tempo Com censo Sensitário Eu era do censo Eu ia na casa das pessoas Quantas batedeiras Quantos ar-condicionados Quantos filhos Tudo isso E uma vez Uma história muito triste Eu conheci uma família muito humilde Muito, muito humilde No interior De Geripimboca do Norte Geripimboca Geripimboca do Norte Uma cidade no interior De Piauí E eu conheci aquela família Casa com o chão batido Não tinha nem assoalho O teto era de palha Uma família muito humilde Eu queria estar dentro da cabeça dele Um dia só Muito, muito, muito humilde E eu conheci aquela família Todos aqueles filhos Porque o pobre ele tem muitos filhos Tem Tem ali umas 12 ou 13 crianças Que não tem TV né Muitas vezes não tem TV E casa é diversão Ela acaba sendo outra Fazer sexo É Então eu estava conversando Com aquele pai Que é aquela mãe Um dialeto humilde Falando com dificuldade Palavras simplórias E o rapaz estava sentado Olha só Ele era tão pobre Que ele não tinha cuecas O pai de família E ele estava sentado Com um short curso E um dos meninos Olhou e falou Papai Papai Cuidado Está aparecendo Os seus testículos E eu me chamou atenção Aquilo Porque porra Uma família de Dialeto e de palavras Tão simples E o menino falava testículos Uma palavra difícil E eu falei pro pai Parabéns Parabéns pra você Apesar de toda a dificuldade Você conseguiu ensinar O seu filho do jeito certo E educadamente Ele se referiu A testículos E sabe o que ele me disse E ele me disse assim Porque se eu digo pra ele Só que é ovo Ele vem aqui e tenta comer E tão pobre que nós somos Só achou do intervalo Não tem outra Impossível agora Tem que ter um tempinho Pra nós podermos E aí Ele quebra todo o cronograma do programa Que eu tava organizando aqui Porque agora Era uma parte séria Eu tinha esse assunto pra falar Eu ia falar um pouco desse assunto Mas não dá Deixamos pro próximo bloco 23 minutos pra 7 Este Isso é o Pretinho Básico Muito obrigado pela sua audiência Tá na hora dos classificados Abra felicidade a qualquer momento Abra um espumante Garibaldi Os espumantes que são top no mundo E aí E aí Tchau.